Cabe-me só a saudade, mas é que já tem ninguém que vai Mas como deixai-me buscar, mas como deixai-me buscar E deitei contas já viram E deitei contas já viram Mas agora que eu vou Vamos lá a despedida E eu vou cantar de seguida Que tem uma boa atitude Que tem uma boa atitude Canta melhor doente Que muita gente com saúde Ai, porque dotes tu tens Para cantar à desgarrada Ai, porque dotes tu tens E dei palmas ao São Martinho Que hoje está de parabéns De onde vais, para onde vens De onde vais, para onde vens Vende bem a minha sorte Já se passou mais um ano Cada vez estás mais velhote Eu fiz aquilo que pude Nestas terras do ponto da marca Eu fiz aquilo que pude Para o Marinho e para a Ilha Eu peço muita saúde Por isso eu pra aqui vou E a de eu também estive doente Mas o velho ressuscitou E por milagre, senhora de Fátima E na minha vida aqui estou E por milagre, senhora de Fátima Meu amigo de Durantos E agora é para vós, seus dois E agora é para vós, seus dois Teu coração até chora Teu coração até chora Um abraço todo fora Outro abraço muito forte Para o povo que é que mora Para o povo que é que mora Que a vida é que mora Que vivem em terras distantes Que vivem em terras distantes E escutam nosso cantar Mas que são repreciadores Mas que são repreciadores Da nossa cultura popular Quem está bem se deixa estar Para escutando o povo que é que mora Para escutar nosso paléio Até nos custa terminar E agora é que mora E agora é que mora Para escutar o povo que é que mora A casa é que mora E agora é que mora E agora é que mora A CIDADE NO BRASIL 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 Pois brilhais com bons diamantes, eficais com a raça de Deus, um abraço aos imigrantes. Me abraçam os imigrantes, vos parais pela demora, um abraço para os marquenses e também para quem vem de fora. Se tu queres as pernas de celeste, ao Palema mandas para aqui, ao Palema mandas para aqui. E nesta hora não se fique, se aquelas pernas a ti não me agravo, aproveitas do Henrique, aproveitas do Henrique. Não me queria que estigar, também não querias de volta para a tua mãe enxar. E eu vou-te dizer porquê, que tu hoje até vens em brasa, como é que ele quer encher tua, se ainda não encheu as que tem em casa. Tinhas a mim, ninguém me agraza, pois eu não vim cá para ficar. Tinha abraçar este povo, e no meu modo de cantar, e respeitar aquela filha, que eu tinha de respeitar. Quando tu me estás a escutar, e o meu peito não demora, ora vivo ao ponte da barca, e todos te vêm de fora. Meus colegas, é nesta hora, com carinho vos vou deixar, como tão bem os tocadores, tô com certos no lugar. Agora é para abraçar, terminar não levar a mal, aquelas palmas no ar, com a força do Arraial, que eu também ajudo a bater, para a Câmara Municipal. Vai acabar o Arraial, vai acabar o Arraial, é que o cantar de Amoroso, sei que o Vodinha não quer. Ai, as ferras do Arraial, é que o Vodinha não quer. Ai, as ferras do Lindoso, e eu só ando a precisar, das ferras da Póvoa de Lanhoso. Meu povo maravilhoso, meu povo maravilhoso, foi um gosto estar aqui, vou para a Póvoa de Lanhoso. Fica um beijinho da Natia, oh Walter, esta é para ti, que eu sei que tens do lado ela, e ele está de aniversário, mas é preciso ter cautela, tu vai preparando o bolo, que eu volto a pagar a vela. Colvinham-nos, ser corteses, anda para a quitagrela. Colvinham-nos, ser corteses, cada ano é uma vela, apagas trinta e três vezes. Olha eu no sol dos chineses É pequeno, mas nervoso Mas eu respondo-lhe direto Do puente fino, moreira Que ainda tem o anjo neto Vamos acabar direto Aqui são a vivião e Pois amanhã vim dar roscas E a guarda a procissão Pois digo no coração Nem que seja pelas almas Se gostaram das cantigas Dê-lhe uma salva de palmas É a mesma terminação Tenho cá minhas raízes Pois não pareis com as palmas E sejam todos muito felizes Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!